Vamos lá galera, questão 11 do nosso sétimo simulado de matemática visando a prova da equação log de x na base 6 mais colog de x menos 1 na base 6 é igual log de 3 na base 6. Calcule o antilog de x na base 2. Beleza, então antes de começar a resolver, vamos relembrar aqui o que é um colog e o que é um antilog. Beleza? Colog, por exemplo, quando eu tenho assim, co log de a na base b. Isso aqui é igual a menos log de a na base b. E quando eu tenho um antilog, Sandro, antilog de a na base b. Por exemplo, se o antilog de a na base b é x, por exemplo, é igual a x, esse antilog ele vai ser igual ao log de x. A base permanece a mesma, vai ser igual a, beleza? Olha o que acontece, ó. O valor do log vira o logaritmando e vice-versa. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá galera, agora vamos desenvolver aqui, ó. Então, log de x na base de 6. Então esse colog, eu vou escrever menos log de x menos 1 na base de 6, é igual ao log de 3 na base de 6. Beleza? Então aqui você tem uma propriedade. Você lembra aí que você tem uma propriedade, com a nossa atenção. Eu tenho um log de a na base b, menos log de c na base b. As bases são iguais? São. Se as bases são iguais, eu posso escrever assim, ó. Log de a dividido por c na base b. Então log da divisão é igual ao log da diferença. Beleza? Então aqui eu vou escrever, ó. Então eu vou escrever log de x sobre x menos 1 na base de 6, é igual ao log de 3 na base de 6. E aqui você tem uma outra propriedade, né? Uma outra propriedade. Quando eu tenho uma igualdade de logaritmo, se as bases são iguais, os logaritmanos também serão. Então aqui eu vou escrever x sobre x menos 1, igual a 3. Tá? Multiplicando o cruzado, eu estou ficando com o seguinte, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Tudo isso igual a x. Beleza? Agora eu vou resolver ali a equação, ó. 3x. Esse x que está somando vai passar de menos 1, 3x menos x, igual a 3. Vou passar o 3 para o outro lado, troco o sinal, vê isso? 3x menos 1x, 2x. 2x igual a 3. Logo, x é igual a 3 meios. Confere? x igual a 3 meios. Então, a questão pede o seguinte, ó. Ele quer saber o valor do antilog de x na base 2. O que é o valor do antilog de x na base 2. Beleza. Então, o que seria isso? Eu diria aqui, ó. Antilog de 3 meios na base 2. Beleza? O que acontece? Eu tenho aqui... Isso eu vou chamar isso aqui de x. x não. Vou chamar isso de outra vez para não confundir com o x da própria expressão. Vou chamar isso aqui de y. Tá? Então, é esse y que eu quero saber. É o valor do meu antilog. Mas como eu escrevo esse antilog? Ele é igual a log de y na base 2. E o que era logaritmando vira o valor do log. Tá, viu? Agora eu vou usar a definição, ó. O logaritmando é igual a base do log elevado ao valor do log. E você aprendeu em potenciação e introdução à radiciação o seguinte. Quando eu tenho uma potência e o expoente dela é fracionário, né? A gente acaba guardando assim, ó. A base da potência vai ser meu radicando. E aqui em cima você guarda assim. Eu prefiro, assim, particularmente eu gosto de falar tecnicamente, assim, ó. O numerador da fração vai ser expoente do radicando. O denominador índice do radical. Mas se você, o que a gente prefere é assim, ó. É, a gente quer ver assim. É, falar assim. Quem tá por cima fica por dentro. Quem tá por baixo fica por fora, aqui, ó. Beleza? Então é isso que eu vou aplicar aqui. Então aqui eu vou ter. Y vai ser igual a 2. Então vai ter um radical. Beleza? Aonde a raiz é quadrada, que é 2, e aqui dá 3. Tá? Então meu Y vai ser igual. Quanto é 2 elevado ao cubo? 8. Raiz quadrada de 8. Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. Beleza? Vamos fazer mais aí.